Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. A gente começa pelo Vitória, que jogou ontem. Em Natal, o rubro-negro saiu na frente, mas permitiu o empate e tomou sufoco nos minutos finais do ABC. O Vitória começou em ritmo acelerado. Alisson Farias deixou o Júnior Viçosa de cara pro gol. Faltou pontaria ao camisa 17, que desperdiçou. Alisson chegou e disse, então deixa comigo. Limpou da esquerda, puxou pra perna direita e acertou um golaço no ângulo. Sem chances para o goleiro. 1x0 o Leão e muita comemoração em Natal. O Vitória novamente foi pra cima. Gerson Magrão encontrou o Júnior Viçosa. O goleiro espalmou e salvou o segundo gol rubro-negro. O ABC fez pressão em busca do empate. Já Ilson finalizou de fora da área e Ronaldo mostrou serviço. No finalzinho da primeira etapa, Richardson caiu pela esquerda e cruzou para a chegada de Igor. Empate do ABC. 1x1. Comemoração com direito a sambadinha. A torcida potiguar gostou. O ABC precisava da vitória para continuar na busca por uma vaga no G4 do grupo A. Segundo tempo e o Vitória chegou ao gol com o Alisson, mas o Bandeirinha assinalou impedimento. Pressão do ABC, que tentou pelo alto. E depois chegou com o Berguinho, pela direita. Ronaldo salvou. O ABC queria a virada. Igor cruzou o rasteiro, mas Erivan não alcançou. Um minuto depois e o goleiro rubro-negro voltou a se destacar. Defendendo o chute de Wenderson, Ronaldo mostrou serviço novamente. E tirou com os pés o chute rasteiro de Berguinho. Na cobrança de escanteio, Richardson cabeceou sem direção. Vico desperdiçou dentro da área cruzamento de Carleto. Pane na zaga do Vitória, que recuou mal e por pouco não saiu o gol da virada. Foi no sufoco e com um a menos no final da partida. Mas o Leão trouxe um importante pontinho para casa. Pois é, esse um a menos foi Vico, que foi expulso aos 35 minutos, quando acertou o rosto de Wesley Dias. O jogador do confiança. O jogador do time adversário. E ao tentar uma bicicleta, ele é desfalque para o próximo jogo da Copa do Nordeste contra o River do Piauí. Muito bem, a gente vai agora ver os resultados da sexta rodada e a classificação dos dois grupos da Copa do Nordeste. Vamos lá para o Pelão? Então, teve 4 a 0. Ceará deu 4 a 0 no River do Piauí, no Lindolfo Monteiro. O CRB perdeu para o Náutico por 3 a 2 no Rei Pelé. Bahia venceu confiança por 1 a 0 na Fonte Nova, como a gente viu. Esporte venceu Santa Cruz no Clássico, na Ilha do Retiro. Fortaleza também venceu por 1 a 0. O CSA no Castelão, mais partidas. Muito bem, o Botafogo da Paraíba venceu o Imperatriz por 2 a 1 no Almeidão. ABC e Vitória ficaram no 1 a 1, como a gente viu na matéria. E o Frei Paulistano venceu o América de Natal por 1 a 0. Agora a gente vai para a classificação. No grupo A, Botafogo da Paraíba é o líder com 12 pontos. O Bahia vem logo em seguida com 11 pontos. Mesma pontuação do Fortaleza. O Esporte está na quarta colocação com 9 pontos. ABC vem em seguida com 6 pontos. CRB e Frei Paulistano estão empatados com 5 pontos. E com 4 pontos na oitava e última colocação do grupo A está o River do Piauí. No grupo B, temos o Confiança, que mesmo perdendo para o Bahia, continua líder do grupo B. O Náutico, em seguida, com 11 pontos, é o segundo colocado. Vitória, com 10 pontos, é o terceiro. O Ceará fecha aí o grupo de acesso momentaneamente com 8 pontos. Logo em seguida vem o Imperatriz com 7 pontos. Mesma pontuação do Santa Cruz, que está na sexta colocação. A América de Natal vem com 6 pontos. E o CSA, com apenas um pontinho, não venceu na competição. Está na lanterna do grupo B. Pausa no TV Esporte. A gente volta daqui a pouquinho com informações da seleção brasileira de futebol feminino. E também resultados do campeonato baiano. Quem sai daí, a gente volta já. Então, vamos ver agora os outros resultados e também a tabela do Baianão. Só lembrando que a rodada só vai encerrar neste fim de semana com o jogo do Vitória. Vamos lá. Bahia e Doce Mel, como a gente viu, ficaram no 0x0. Atlético de Alagoinhas venceu a Juazeirense por 2x1 no Carneirão. Bahia de Feira venceu o Jacobina por 1x0 na Arena Cajueiro. O Vitória da Conquista venceu por 3x2 o Fluminense de Feira. Conseguindo deslanchar um pouquinho na competição. Vitória da Conquista estava devendo. Jacuipense e Vitória, como eu falei, vão fechar a rodada no domingo, dia 15 de março, no Valfredão. Aí vai ser a rodada dupla do Vitória, que também entra em campo neste domingo pela Copa do Nordeste. Classificação, então, no Baianão. Bahia é líder isolado, com 15 pontos, seguido pelo Bahia de Feira com 11 pontos. Mesma pontuação do Vitória e do Atlético de Alagoinhas. Lembrando que o Vitória ainda não jogou. Juazeirense com 10 pontos, vem em seguida. Com 9 pontos tem a Jacuipense. Fluminense de Feira também com 9 pontos. Vitória da Conquista com 7 pontos. Doce Mel com 4. E o Jacobina na décima posição, com apenas um pontinho conquistado. E o TVS Post termina aqui. Vitória da Conquista com 7 pontos.